Olá pessoal, Helder aqui e esse é o nosso canal Elite da Enfermagem. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje estou aqui para falar sobre um assunto muito, mas muito pedido aqui no canal. E atendendo a esses pedidos, hoje vamos falar sobre cuidados de enfermagem ao paciente grave em unidades de emergência. Se você é estudante de enfermagem, tanto da área técnica, quanto da área de graduação, esse vídeo é para você. Assista o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Aproveitando o momento, gostaria de pedir o seu like. É rapidinho, não custa nada para você e de quebra ajuda muito o nosso canal. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, a hora é agora. Estamos próximos dos 10 mil inscritos. Ajude a gente a conseguir essa marca. Estando inscrito no canal, você tem acesso a todos os nossos vídeos assim que eles forem lançados. Beleza é isso, né? Não esqueça de apertar o sininho, ok? E também, gente, não poderia deixar de falar sobre o nosso parceiro aqui do canal, que é a Clínica Sancho. Pessoal, a Clínica Sancho fica localizada em Canarana, Bahia, a mais ou menos 40 quilômetros de Irecê. Lá você pode encontrar diversos serviços de especialidades médica, enfermagem e fisioterapia. Todos de altíssima qualidade para cuidar bem de você e da sua família. Além disso, realiza exames de imagem e laboratório. É claro que não poderia deixar de falar sobre o melhor serviço de odontologia da região. Procure lá meu amigo Dr. Danilo Sancho. Tenho certeza que será bem atendido. E sem mais delongas, vem comigo! Bom, pessoal, depois de muitos pedidos, hoje estamos aqui para falar do paciente grave. Aquele que chega nas unidades de pronto atendimento. Mas, Helder, quais são os cuidados de enfermagem ao paciente em estado grave nas unidades de emergência? Hum, essa é a tão realizada pergunta. Eu separei aqui oito principais cuidados que realizamos durante esse momento tão crítico do nosso trabalho. Não são os únicos existentes, mas, na minha opinião, são os mais importantes. Os cuidados de enfermagem nas unidades de emergência são de extrema importância para garantir a estabilização e a recuperação desse paciente. Então, para que possamos identificar qual a situação desse paciente, aí entra o cuidado número um. Avaliação inicial. Pessoal, na avaliação inicial, nós da enfermagem devemos realizar uma avaliação rápida e abrangente do paciente, verificando os sinais vitais, a oxigenação, o nível de consciência e a gravidade da situação. Essa primeira avaliação é feita ali mesmo na triagem e quase sempre é feita pelo enfermeiro acompanhado de um técnico ou um auxiliar de enfermagem e ajuda muito a determinar a prioridade do atendimento e a iniciar as primeiras intervenções adequadas. A grande maioria das emergências já seguem alguns protocolos de triagem desses pacientes, sendo um dos mais importantes e utilizados o protocolo de Manchester. Protocolo de Manchester? Que protocolo é esse, Helder? Bom, gente, o protocolo de Manchester é o principal sistema de triagem utilizado pelas unidades de saúde e se tornou indispensável para os profissionais da área ao longo dos anos. Com um método simples de classificação, o processo ajuda a organizar todas as etapas de acolhimento dos pacientes, identificando os atendimentos prioritários. Mas, gente, o protocolo de Manchester é assunto para um próximo vídeo. Beleza? Vamos lá. Cuidado número 2. Monitoramento contínuo. Bom, pessoal, depois que você fez a avaliação inicial e identificou que o paciente já está em estado grave, o segundo e mais importante cuidado é fazer o monitoramento contínuo desse paciente. O paciente em estado grave deve ser monitorado de perto, com monitor cardíaco, oximetria de pulso, capnografia, pressão arterial invasiva, se possível, né? Entre outros. Claro que isso vai depender da necessidade de cada caso. O enfermeiro ou técnico de enfermagem deve estar atento a qualquer alteração nos sinais vitais e no estado clínico do paciente. Vamos lá. Cuidado número 3. Suporte respiratório. Pessoal, em muitos casos, o paciente em estado grave pode precisar de suporte respiratório, como oxigenoterapia, ventilação na invasiva ou intubação endotraqueal. Nós, da enfermagem, devemos garantir a adequada ventilação e oxigenação do paciente, monitorando os parâmetros respiratórios e ajustando a terapia conforme necessário. Para os casos dos pacientes com necessidade de ventilação mecânica, temos que estar aptos a auxiliar a equipe na realização da intubação endotraqueal, que geralmente é feita de urgência naquele velho corre-corre básico de todos os dias. O quarto cuidado é o monitoramento hemodinâmico. Pessoal, em casos de estabilidade hemodinâmica, é necessário monitorar de perto a pressão arterial, o débito cardíaco e outros parâmetros relacionados à circulação. Nós, da enfermagem, podemos precisar administrar fluidos intravenosos, medicações vasoativas ou realizar outras intervenções para manter a estabilidade do paciente. Geralmente, esses pacientes ficam conectados a um monitor multiparamétrico que vai te fornecer alguns desses dados. O quinto cuidado é o controle da dor e do desconforto. Pacientes graves frequentemente apresentam dor ou desconforto significativo. Nós devemos o tempo todo estar avaliando e controlando a dor do paciente, utilizando analgésicos e outros métodos não farmacológicos, conforme a necessidade. Geralmente, as medicações mais utilizadas na emergência são a adipirona, o paracetamol e, nos casos de dor muito forte, a morfina. Bem, o sexto cuidado é a prevenção de infecções. Pacientes em estado grave têm maior risco de infecções associadas ao cuidado de saúde. Nesses casos, devemos adotar medidas rigorosas de higiene, como lavar as mãos, uso adequado de equipamentos de proteção individual, luvas, avental, máscara, bem como seguir os protocolos de prevenção de infecções específicas da unidade. Esses cuidados, gente, vai variar muito de unidade para unidade, principalmente relacionado à qualidade dos materiais. O sétimo cuidado é com a comunicação e suporte emocional. Pessoal, além dos cuidados físicos, é importante que nós, equipe de enfermagem, fornecemos apoio emocional ao paciente e aos familiares. Isso inclui fornecer informações claras sobre o estado de saúde do paciente, ouvir suas preocupações e responder às suas perguntas. Como se trata de pacientes em estado grave, geralmente essa demanda é relacionada aos familiares. Último cuidado, cuidado número 8. Coordenação da equipe. Pessoal, esse cuidado é direcionado ao enfermeiro. O enfermeiro desempenha um papel fundamental na coordenação da equipe multidisciplinar, garantindo a comunicação efetiva entre os profissionais de saúde envolvidos no cuidado do paciente. Isso envolve compartilhar informações relevantes, relatar alterações do estado do paciente e colaborar na tomada de decisões sobre as condutas referentes ao paciente. Belezinha? Bom, vale ressaltar que os cuidados de enfermagem podem variar dependendo da condição específica do paciente e das políticas e protocolos da instituição de saúde. O enfermeiro deve seguir as diretrizes institucionais e procurar atualizar constantemente seus conhecimentos e habilidades para fornecer um cuidado seguro. Tudo certo? Bom, pessoal, era tudo o que tinha para falar para vocês sobre cuidados de enfermagem ao paciente grave. Espero que tenha gostado, pois foi feito com muito carinho para você, que faz parte aqui da nossa equipe Elite da Enfermagem. Se gostou, deixa logo aí o seu like. Não custa nada para você e vai estar ajudando muito o nosso canal. Se ainda não está inscrito, a hora é agora. Se inscreva aí para receber mais vídeos sobre saúde e enfermagem. Se puder encaminhar esse vídeo para amigos e familiares, ajudará muito na divulgação do canal. Dúvidas, elogios e sugestões? Deixe aí nos comentários, que assim que possível vou responder a todos. Sim, segue a gente lá no Instagram Elite.Enfermagem, assim como está aqui acima. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais!